Gófrido? Ah tá. Vou lá para o estilo É o Beto Babosa, né? Eita! É isso aí galera, nesse momento agora eu estou indo para a cidade dos tantos e a lagoas Vou passar por Lagoa dos Pocos, pique o voltador das vaturas Lagoa dos Pátios, e até chegar lá no TV, se Deus quiser, tá vendo? É isso aí, compartilha aí, comenta aí, olha aqui na foto ali que não é o canal, e aí é só ura aí Agora tá, tá verde, né? Deu uma chuvadinha agora há poucos dias, aqui Esse pedido é mais pinheira, cajueiro, mungueira E aí 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 Aqui eu lembro da Carmelina, ela morou aqui, mora em Lagoa dos Portas E agora está morando nos Estados Unidos, Carmelina É a casa do Menteado Lino Ah, posso só tá queimando as minhas fortes, viu? Só tá muito bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.